E agora nessa nova onda, só um pirata, o rei de abarcação Olha a pega, com vidas a luz do meu capitão Capitão te acabei dançando com a galera Nessa aventura, tem por emoção Simbora! Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te molhar, vai te molhar Vai te molhar, vai te molhar Mas a cor de vai balar Molhou seu rostinho, cara feia Molhou a marquinha, barrigula Molhou seu pezinho, chulé Molhou todo o cumprindo, seguimos de chulé Molhou seu rostinho, cara feia Molhou a marquinha, barrigula Molhou seu pezinho, chulé Molhou todo o cumprindo, seguimos de chulé Passa pra cá, sacudinho, treco e o treco sem parar Passa pra cá, balança pra cá Passa pra cá, sacudinho E o capitão O capitão matou E o barulho se segurou O capitão matou E o barulho se segurou O capitão matou E o barulho se segurou Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Pro lado de lá Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Virou, virou Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Mais uma vez Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Onda, onda